O curso é voltado para bombeiros que queiram se especializar em salvamentos em água. O tenente explica que o mergulho é uma das ações mais difíceis entre as diversas áreas de atuação dos profissionais. Exige muito da capacidade física e psicológica do bombeiro que se propõe a fazer o curso de mergulho. Dura por volta de seis semanas, em que nós passamos para os alunos mergulhadores toda a parte de, primeiramente em águas abertas, parte de técnicas, fisiologia do mergulho, tabelas, descompressivas e depois com eles preparados a gente começa a partir para águas abertas para fazer os treinamentos já em rios, represas, lagos, que é onde realmente haverá a necessidade do trabalho do corpo de bombeiros. São várias etapas nos 45 dias de curso, composto por parte teórica e prática. Os treinamentos exigem muita resistência. Nessa etapa, chamada de teste de equipagem, o bombeiro verifica o controle respiratório embaixo de 5 metros de profundidade. Os exercícios podem ser feitos em piscinas ou tanques específicos para esse tipo de treinamento. Começa-se com o trabalho de resistência, depois trabalho de conhecimento dos equipamentos, conhecimento das fisiologias, da medicina do mergulho, e depois com as técnicas de pesquisa, tabelas descompressivas, etc. O treinamento é completo. São utilizados todos os equipamentos, como nadadeiras, óculos, máscaras e macacões de mergulho. As orientações são passadas pelo instrutor para que tudo saia conforme as exigências. E quando o exercício é realizado com êxito, é comemorado como se fosse um salvamento de verdade. 18 soldados do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que pertencem à regional de Rio Claro, participarão de um curso específico de mergulho. Desses 18, dois são daqui da cidade de Rio Claro. O curso, que é destinado para salvamentos em água, exige muita saúde física e psicológica. Necessita ter uma calma, uma tranquilidade para trabalhar submerso, sobre uma elevada pressão de água, dependendo da profundidade, e também diferentes tipos de ambiente aquático, ambientes geralmente onde não se enxerga nada, escuro, barrento, etc.